Para encaminhar a conta, para encaminhar a conta, eu conselho a palavra... Presidente, eu pedi tempo de líder, líder de governo. Eu vou dedicar o tempo de liderança também, e o encaminhamento, e o tempo de liderança. Se houver um acordo em 26 de junho, vai continuar? Presidente... Ele solicitou... Pessoal, por gentileza a todos. Por favor, presidente. Senhores, 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 por gentileza. A todos que estão aqui nessa comissão, está ficando insustentável a comissão da continuidade. Eu peço por gentileza, se não houver silêncio, vou pedir por gentileza para a Polícia Legislativa e para a Podência do Asial. O que eu não quero, eu acho a participação de todas aqui essencial, só que é necessário ter silêncio. Caso contrário, não consigo, e nós não conseguimos, dar continuidade à comissão. Então, esclarecendo agora em qual patamar nós estamos aqui, o deputado Paulo Birins, que deu um encaminhamento favorável por três minutos. O deputado Gaia utilizou o seu tempo de liderança, que tem prioridade. O deputado Rogério Corrêa também solicitou, mas, como o deputado Pedro Campos está como deputado para encaminhar contra, eu irei conceder a palavra para ele. Depois, caso o deputado Rogério queira usar, use. Mas deixando bem claro que já está sedimentado esse requerimento. esse requerimento. Solicito para que se... Nós temos direito regimental de fazer a discussão do regimental. Não, direito regimental. O que eu estou querendo dizer é que, por conta da negociação que já foi feita, eu vou passar a palavra para o deputado Pedro Campos acrescentar o seu tempo de liderança e, se caso algum outro tempo de líder deseja fazer, faça. E logo após, nós iremos dar continuidade à comissão. Com a palavra por três minutos para encaminhar, contrário, deputado Pedro Campos.